Bom dia, gente! Colei, fez um tempinho, já vim aqui lavar meu cabelo, né? Já já vou dar um cuidado na minha pele, né? Que tá precisando. Hoje é sexta-feira, dia de jogos do Brasil! Estou super animada, gente, super confiante que o Brasil vai ganhar. Mas já são jogos bem difíceis, né? Mas, enfim, vou dar um cuidado hoje no meu cabelo, fazer a hidratação. Já lavei. Usei esse shampoo aqui, ó. Peraí. Esse daqui é da Pantene, que eu mostrei pra vocês que eu tinha comprado, né? Nos vlogs aí anteriores. E o condicionador também eu vou usar, né? Porque ainda vou fazer a hidratação da Pantene. Vou fazer a hidratação hoje de marizena, tá? A sal. Eu gosto de definir muito o meu cabelo. E vou dar um cuidado aí na minha pele, tá, meus amores? E é isso. Espero que vocês gostem. E vamos lá começar o nosso dia. Bom, meus amores, estou preparando aqui a fazer o mingauzinho da maisena pra fazer a hidratação. E eu coloco a olho mesmo. Vou levar ao fogo até engrossar, tá bom? Bom, meus amores, aqui já tá a misturinha. E aqui já tá pronto o mingauzinho. Eu vou colocar óleo de coco, azeite extra virgem. Coloquei essas duas máscaras. Fiz uma misturinha das duas. E coloquei também um pouquinho de... Soro, que é muito bom pro cabelo. E com a maizena eu fiz aquele mingauzinho. Agora eu vou misturar aqui, tá? Botar o mingauzinho dentro da máscara. Vou misturar bem e vou passar no meu cabelo, gente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Você vai escrever agora, é? Tá bom, depois eu fecho, isso é segredo. Fala oi para as meninas. Oi. Então vai lá, escreve. Vai pegar a canetinha para escrever. Então é isso, meus amores. Quando eu for pintar o armário e também as coisinhas de decoração, eu vou estar mostrando tudo para vocês, tá bom? Gente, eu uso para dar banho na cachorrinha. Também para lavar esse terraço. E enquanto isso, gente, eu vou lavar uma loucinha que está ali. Porque daqui a pouco é o jogo do Brasil, né, gente? Então eu vou lavar a loucinha para depois me arrumar. Vamos lá, né? Torcer pelo nosso Brasil. Torcer pelo nosso Brasil. Bom, meus amores, já acabei de lavar a loucinha, ó. Fica tudo arrumadinho, né? Limpei tudo, fogão, feixão, a mesa tudo arrumadinho. Vamos lá agora se arrumar para torcer pelo nosso Brasil. Estamos prontas para os ovos. Fiz essa make aqui, ó. Bem basiquinha, né, Júlia? Júlia, tá bem basiquinha. Me também, né, Júlia? Vamos lá, tá bem basiquinha. E vamos lá, tá segura o Brasil. A senhora vai colocar isso aqui. Diga, polícia da senhora, mãe. Peraí, gente, peraí. Deixa eu ver aqui. Um lugar. Segura aqui, gente. Vamos lá, gente, na sala. Que legal? Mas ficou muito bonito. Eita, quantas lindas. É, aqui não se dá pra lá. Não, não. Brasil! Pelo amigo no fundo? Aqui. Brasil! 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 Jogadores assim, razoáveis, né? Pelo meio campista, não de grande destaque, jamais jogado em sua seleção. Pelo meio campista, não de grande destaque, jamais jogado em sua seleção. Final do primeiro tempo, gente. Que é isso, esse jogo. Pelo amor de Deus. Eu nem tô mais nervosa. Eu tô mais agora triste. Tava muito nervosa. Agora o nervoso não passou, porque só a tristeza dela. Vamos ver nesse segundo tempo. Né, Júlia? Ai, gente. Tô muito triste. Tô muito nervosa aqui. Vamos conversar mais um, gente. Tô muito nervosa aqui. É agora, é agora. Vai sair agora desse campeão. Ui! Vai sair agora, viu? Fica chitada. Todo mundo em pé. É mesmo assim. Uh, meu Deus. Acabou, gente. Eita, amor. Tirou a camisa. Júlia, tá triste. Não é pra menos, né, gente? Também tô muito triste. Até o Lucas também já tirou a camisa. Falta eu. Céu. Ai, gente. Que jogo foi isso. Tinha esperança ainda que o Brasil fosse virar, mas não deu, né? Na bola não entrava. Até sem palavras pra encerrar esse vídeo. Mas vou encerrar aqui, gente. Foi triste pra nós. Até a próxima, gente. Até o próximo vídeo. Tchau.